Olá, sinal de alerta para a população brasileira, mais da metade está com excesso de peso, é o que aponta um levantamento do Ministério da Saúde. Além de mostrar os hábitos da população, o estudo é importante para orientar políticas públicas na área da saúde. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Débora Malta, diretora de análise de situação em saúde do Ministério da Saúde. Tudo bem? Seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Olá, Carla. É um prazer. Bom, pela primeira vez o percentual de pessoas com excesso de peso está superando a metade da população brasileira. Isso assusta? Então, esse é um quadro global. O Brasil está passando por uma transição nutricional muito rápida. Nós já estamos com 51% com excesso de peso, em torno de 17% com obesidade. Mas não é diferente de outros países. Esse é um problema global e aí exatamente em função de um desbalanço entre alimentação inadequada e sedentarismo. E a questão do excesso de peso, né? Ela é mais evidente, ela é mais problemática em homens ou mulheres? Nessa pesquisa, nós identificamos que os homens, eles estão mais com excesso de peso, 54,5% e as mulheres 48%. No que se refere à obesidade, as prevalências foram semelhantes, em torno de 17% em ambos os sexos. Quantas pessoas foram ouvidas? Nós entrevistamos 46 mil adultos acima de 18 anos nas 26 capitais e no Distrito Federal durante o ano de 2012. Bom, a senhora já exemplificou aí como alimentação errada, sedentarismo, falta de exercício físico, mas o que mais que causa excesso de peso? Então, nessa pesquisa, nós identificamos em relação à alimentação, primeiro, um consumo excessivo de refrigerantes. E os refrigerantes, eles têm uma grande quantidade de açúcar. 26% da população consome refrigerante regularmente, 5 dias ou mais na semana. Consumo de carnes com excesso de gorduras. Então, este é um hábito que, além de levar a obesidade, pode resultar também em doenças cardiovasculares, né? E na maioria das doenças crônicas não transmissíveis, que hoje matam quase 72% dos brasileiros. E observamos também que em relação a frutas, legumes e verduras, que aí seria um alimento protetor, nós temos uma baixa frequência regular, né? Seria recomendado em torno de 400 gramas ou 5 porções diárias e nós temos 22% da população com esse tipo de hábito. Em relação à atividade física, nós temos 33% da população praticando atividade física regularmente. Isso é pouco? Nós achamos que podemos ainda ter um crescimento grande, né? Exatamente, esse é um fator muito importante, é um fator protetor. E nós observamos, por exemplo, há uma diferença importante em relação a gênero. Os homens, 40% praticam atividade física e das mulheres, em torno de 26%. Então, há espaço ainda para crescimento e incorporar atividade física no cotidiano das pessoas. Em relação a cigarro e álcool, isso também influencia na saúde? Sem dúvida. O cigarro, o álcool, a alimentação inadequada e o sedentarismo são os grandes fatores de risco para as doenças crônicas. O tabaco, nós tivemos uma boa notícia nessa pesquisa. Reduzimos de 15,5% em 2006 para 12,2%. Então, esse é um êxito imenso do país e nós podemos comemorar que o Brasil é hoje um dos países com menor prevalência de tabaco no mundo. Já em relação ao álcool, aí já não é tão promissor. Nós temos 26% da população com consumo do álcool abusivo, que seria isso, 5 doses ou mais de álcool entre homens numa única ocasião e 4 doses ou mais entre as mulheres, o que pode predispor além das doenças crônicas, também em acidentes, em violências, em acidentes de trânsito. Bom, no caso das doenças crônicas, vamos exemplificar para quem não conhece, a hipertensão, diabetes... Exatamente. Então, nós temos as doenças cardiovasculares, aí temos a hipertensão, o infarto, o acidente vascular encefálico, o derrame. Temos os diabetes, e diabetes tem uma influência muito grande da obesidade, né? Temos os diversos tipos de câncer e também câncer vários, a obesidade, ela é um fator predisponente, né? O próprio câncer de mama e também temos as doenças respiratórias crônicas. Essas até o fator de risco obesidade, alimentação, não tem uma influência tão grande, mas já o tabaco tem uma importância muito grande, tanto nas doenças respiratórias crônicas, né? Os DPOCs, as bronquíticas, os enfisemas, quanto também o cigarro influencia nas doenças cardiovasculares. Ou seja, se não levam à morte, prejudicam em muito a qualidade de vida, né? Sem dúvida, as doenças crônicas, elas não são responsáveis apenas pela maioria das causas de morte no país, 72%, mas elas afetam muito a qualidade de vida, levando a incapacidades e, enfim, às vezes a pessoa até vive mais sem qualidade de vida e isso é algo que realmente impacta muito, né? Não só individualmente, mas também com perda de produtividade, perda da economia do país. Ou seja, prejuízo vai para várias áreas, né? É geral. Nós temos alguns estudos de custo que mostram que as doenças crônicas, elas podem impactar no PIB, no caso do Brasil, em torno de 1 a 2%. E nós temos tanto perdas em custos diretos em relação ao sistema de saúde, que aí realmente são mais internações, mais hospitalizações, mas a principal perda é no setor produtivo, que nós chamamos dos custos indiretos. São responsáveis por até 80% das perdas em função dessas doenças crônicas. Por isso que é tão importante ações de promoção da saúde e de prevenção. Bom, se os adultos estão acima do peso, como é que está a situação das crianças? Porque o adulto é referência para a criança, né? Sem dúvida. O que nós vemos em relação ao excesso de peso e obesidade é algo muito generalizado em todo o ciclo de vida. Essa pesquisa, especificamente, ela não mensurou em adolescentes e em crianças, mas nós temos outros dados da pesquisa de orçamento familiar e também da pesquisa nacional de saúde de escolares, que mostram que nós temos em torno de 36% de crianças com excesso de peso e em torno de 16% das crianças com obesidade. Ou seja, o nível, a prevalência de obesidade em crianças, em adolescentes, ela já é muito parecida com a prevalência de adultos. E o que nos coloca também, para o futuro, uma situação muito grave. Porque se a criança, ela já está obesa, com excesso de peso, o risco dela chegar na vida adulta com esse excesso de peso é ainda maior. Então, por isso que nós estabelecemos no nosso plano de enfrentamento das doenças crônicas, metas de redução do peso em crianças e em adolescentes e, pelo menos, deter a obesidade e o excesso de peso em adultos. O nível de escolaridade tem alguma influência no hábito do brasileiro? Vocês constataram isso na pesquisa? Sim, ele tem uma grande influência. Então, o nível de escolaridade, ele agrega, então, uma série de fatores de proteção. Então, as pessoas com mais escolaridade, elas consomem mais frutas, legumes e hortaliças, bebem menos refrigerante, consomem menos leite com gordura, usam mais o leite desnatado e também não comem carne com excesso de gorduras. Já o nível de escolaridade em relação à atividade física, mais escolaridade, mais prática de atividade física no tempo livre. Então, com isso, as nossas pesquisas, elas estão em consonância com as pesquisas internacionais, que mostram que baixa escolaridade, baixa renda, há uma grande concentração de fatores de risco e também maior mortalidade. O mesmo acontece no tabaco. Se, na média, nós temos 12% de prevalência do tabagismo, isso sobe para 16% em pessoas com 0 a 8 anos de estudo e cai para 9% em pessoas com 12 anos e mais de estudo. Bom, diante desse cenário, o que o governo vem fazendo para estimular a mudança de hábito por parte da população? Então, além de nós estarmos divulgando esses dados, o que ajuda também a própria divulgação da imprensa, em termos de que as pessoas... Informação, né? Tenham informação e, em função disso, adotem estilos de vida saudáveis. É fundamental políticas públicas afirmativas que até apoiem as pessoas nas suas decisões. Então, em relação à atividade física, o Ministério da Saúde lançou o programa Academia da Saúde. Nós já financiamos mais de 3 mil unidades que estão em construção. Já temos 155 unidades em funcionamento, além do custeio do profissional de saúde, do educador físico, para incentivar e motivar as pessoas à prática da atividade física. Estamos investindo no programa Saúde na Escola. Nós já temos mais de 4 mil municípios participando, quase 45 mil escolas e 17 milhões de crianças cobertas. É uma parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. E nós temos levado, então, para a escola os temas, enfim, da prevenção da obesidade, da alimentação saudável, da atividade física, da prevenção do tabaco e do álcool. E já comemoramos, por dois anos seguidos, a Semana de Prevenção da Obesidade. Além de todas as informações nas unidades de saúde, acerca da adoção dos hábitos saudáveis e, enfim, uma série também de políticas regulatórias do tabaco. Para reduzir o teuto de sódio, por exemplo, dos alimentos industrializados, né? Sem dúvida. Então, o Ministério da Saúde já fez uma série de acordos voluntários com a indústria. No próximo ano, a gente já começa, inclusive, a medir o resultado desses acordos. E nós já temos observado que alguns alimentos, inclusive, já temos algum teor de sal já em declínio. O sal é fundamental na prevenção das doenças cardiovasculares e da hipertensão. Ainda dá tempo de corrigir essa situação? Sem dúvida. Há uma luz no final do túnel. Nós tivemos já dois indicadores com a evolução positiva. Indicadores do aumento do consumo de frutas, legumes e hortaliças em homens. O aumento do nível de atividade física em homens. Então, isso mostra que, embora eles ainda, em relação à alimentação, têm um pior consumo, né? Em relação às mulheres, mas eles já fizeram progressos. E também o que estamos observando, que em relação também ao excesso de peso, mais escolaridade também tem resultado em menores proporções de excesso de peso e obesidade. Como o Brasil está, então, evoluindo e na sua escolaridade, o próprio censo do IBGE mostrou isso, nós, então, estamos trabalhando para que no futuro nós possamos deter a obesidade. Há uma luz no fim do túnel, sem dúvida. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e um bom trabalho. Muito obrigada, Carla. Até a próxima. Até a próxima. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue sempre com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.